E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Eu vi que vocês tão pedindo pra eu fazer reação de uma batalha, aí BD há 4 anos, pra quem tá acompanhando o canal, a gente fez reação de praticamente todas, só que eu não fiz reação de uma aqui que vocês tão pedindo, eu vi nos comentários da final, se você não assistiu, te indico assistir, os vídeos das batalhas foram muito boas, vocês pediram a semifinal entre J.A.M., Charles e Drizzy, versus Guerra Naui e Refel, play! Agora, eu devia se pegar com um cafezinho, não são nem 9 da manhã ainda, eu já gravei uns 4 vídeos já, o negócio tá louco hoje. Vamos, 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 que eu ainda tenho mais dois pra gravar, vamos, vamos, vamos. Cadê o rasta? Cadê o rasta? Bora rasta! De que vale os dreads, de que valem, se as palavras são em vão... Yeah, 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 yeah! Yeah, yeah! Quem começa, quem começa? Segura um aqui! Para aí, pô! Deu pá! Vai! Você escolhe! Vamos que vamos, família, primeiro, é semifinal da noite! Vocês escolhem, quem começa, vocês ou eles? Já começa. Refel, Guerra, Naui, versus Jaya, Luke, M. Charles e Drizzy! Geral, clama pra cima, é semifinal! É clima de disputa! Viu, bagulho da rivalidade! Bora, bora, bora! Quem não colocaram o geral, o geral, o geral, o geral, o geral, o geral! Mão pra cima, geral, geral! Mão pra cima, geral! Mão pra cima, geral! Geral, geral, geral! Você tá lá, DJ! Quem botar a mão pra cima vai achar dinheiro na volta, hein! Vem! É, pra isso todo mundo, pô! Bora! Bora! Já vai começar! Vem! 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 Vai, senhor! Bate, Cigalho, Dred! Bate, Cigalho, Dred! Bate, Cigalho, Dred! Vai, senhor, droga! Bate, Cigalho, Dred! Bate, Cigalho, Dred! Bate, Cigalho, Dred! Vem! Bate, Cigalho, Dred! Bate esse cara no trap, ei! Mano, sabe que agora é o prazo! Bate esse cara no trap, ei! Vem a look, começou o seu sonato! Cara, ô! Sabe que eu faço? Ei, mano, sabe que isso que bate! Bate, bate, vim de strep! Uh! Criat, Vim de Line! Alguém entendeu o que o Wasta falou? Acho que não que deu a travadinha do robô! Ó! Sabe que agora, rapaz! Sabe que cê tá pra trás! Agora eu rimo no trap! Você não me assustou na cadinha do robô! Mano, vou falar pra tu! Dessa artinha do robô! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Ei, é o Mano rebelde! Você tem o cara da meta! Vale de água com pastel! Não, vai fazer assassinato! Não vem com desespero! Cês não vai me assassinar! Se eu te matar primeiro! Vamos lá, vamos lá! Oh, 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 oh! Vai tomar no cu! Vocês conhecem essa resposta! Quem manda tomar no cu! Tá falando do que gosta! Ei, 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 ei! Ó! Você pode ser a guerra! Mas errou o propósito! Nós somos a Alexandre Grande! Dominando esse território! Ei! Tá vendo o chá, ele só manda esse barco! É o Naui? Ei! É o Cosmo, hein, do Otimaro! Você tá saiadinho, mas precisa de minha participação! Quem mandou comer todas as esferas do dragão! Eu sou seu fã, hein, Naui! Então, quem tirou isso? É você que ganhou a batalha dos anãos! Estamos falando disso ainda! Para! Ai, 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 ai! Já falou a data de espera do dragão! Quando o fim sai daqui que cê é fraco! Não te quero, curulim! Mano, bato a batalha! Ei, eu já vou falar! Isso aqui não é robô, meu pivé, cão, vem, cão, vem, rá! Nossa, a Jayá é muito, muito, muito solta! Na moral, na moral! Falaram de Dragon Ball, agora perde a linha! Aqui eu vi o sabaco que comeram sua rostinha! No causa treta, comeram o seu doce que explodir o nosso planeta! O bagulho é Dragon Ball, os três tão perdidos! Aqui tem três Hayatim, três verme maldito! Ai, ai, tá ligado até a sul! Você que é a guerra, prazer, só chute o chute! A guerra, só eu mesmo, mano! Você no botamento! Sua maior punch de um ali é me mostrar o seu dedo! Porra! Isso aqui é disciplina, não é de polegares! A batalha é de rima! Ah! Junto às sete esferas... Não é de polegares, a batalha é de bunda! Vou mostrar que agora essa rima é profunda! Esse é na ui, com a ideia oriunda! Vai ressuscitar Jerôme, saindo da tua bunda! O pro pro é mesmo polegares! Amigão, eu esperava mais de tu! Não vira de costa, senão o bico vai no meio do seu vôcu! Vô! 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 Barulho pro trio do Refel! Bello! Tá bom, tá bom, entendi! 1 a 0, Refel, quer rinal e... Ok. E tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Menos a morena... Uh! Chama, papai, solta a morte, DJ! DJ, no primeiro round, aí... Meu anjo, solto, é apelido. Vai! 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 Vai morrer, vai! Vai morrer, vai! Vai morrer, vai! Eu quero ver! Sangue! Yo! Nesses cara é DragoMor eu tenho dó DragoMor G tem um super Só que os três não vai valer um só Ae! Você sabe aqui da voz Então você não passa aqui o corrompe Que é grão de arreio Qual foi, Refel? Desencaixou do instrumental Academia 20, Bob Cadê o tutorial? O que é? Primordial Mostrando pra você que é o chale de arsenal Não é tutorial Isso é questão de atitude Diferente de você Eu não remake no YouTube Esse é a parada Logo se situa Aprende na minha casa Então logo se situa Cala sua boca Tudo eu aprendi na rua Aprendeu na rua Qual foi, se abaneta Eu vou te mostrar Que isso agora representa Eu aprendi na rua E tem a esperança Da rua eu fui pros boys Do boys fui pras crianças Cê é café corrente Ninguém grita pra tuas rimas Cê veio de frente Meu Deus Quem não conhece o Jaya É mais rio que do que rima Você até falou de Dragon Ball Cê sumiu Já viu que não me ganha Vocês três Pode chamar o Diz E aê Cê percebeu que agora Eu tô no estúdio Cê rima de adubo Ela rima Eu pulo anúncio Quer mesmo falar compasso Cabasso Domina espaço Cê sabe Você eu te mato Cê sempre virou novato Sabe bem Que mal do bem Você nunca enganou ninguém Cê quer chegar na aldeia Cê acha que cê tem Nossa Boa rima da hotel Maneira que foi encaixando Vem 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 Pode crer Pode crer É Opa Tu chegou no compasso Eu faço Eu vindo cancá Opa 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 Eu não ganhei de 20 Uma BH inteira Pra poder ganhar de mim Eu não preciso de ninguém Eu vou te dar um papo Sabe por que meu mano Você é seu novato Ninguém vai me assinar Mas gritou Cê só tá aqui Porque o PMO Não aceitou O Drizzi derrouveu A do café com leite Magoou E aí Você vai deixar? Tranquilão Agora o bagulho é de contato Ele me ligou e falou Contra o Drizzi é fácil E cê tá ligado Cê perde a esperança Cê só tem o tamanhozinho amigo Mas tu não é criança Aí não gostar do mano Tô na disciplina Fonda-se quem gosta de mim Porque eu gosto de fazer rima E aí Aí derra Vai tomar no cu Tu é essa E cê é muito fraca Manda vir Chamar o Dudu Tava demorando pra falar Que vai chamar alguém Dudu, Zé, 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 90 Segundo round Muito bom Oi? Oi? O que? Olha tem mãozinha Tem mãozinha Calma aí Calma aí Que nós tem que gritar Nós tem que gritar Calma aí Muita mãozinha Tem a galera Tem muita mãozinha Não é o Nani Tá ligado O bagulho aqui Nós sabemos como é que funciona Vocês sabem como é que funciona Se quiser terceiro Vai ter que ser no grito Ok Demorou? Vem aqui pra votação, família Vem pra votação aqui, por favor Você acha que deu terceiro também? Segura a segunda Calma aí Ei, só tem o segundo round Vem Não tá nada decidido Vem com nós aqui, ó Por onde? Calma, caralho Por onde? Quem começou a votação? Anjo, eu tô calma Quem começou foi? Quem começou foi J.A. Parou no imputinho do reféu Parou no imputinho do J.A. Pera aí Pera Vai de novo Galera, aqui é terceiro Bora Decide aí Quem vai é quem? Quem vai, quem vai, quem vai? Reféu Reféu e Ei, ei Reféu e M. Charles Reféu e M. Charles? Ok Bora Santo vídeo, DJ Santo vídeo, DJ Ei Vixe, um beat acelerado Uhu Uhu Gereza por cima Uhu 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 É Reféu ou M.A.W.I.K. vai? Uhu Uhu Quem não tem força e ferra Ei Quem não tem força e ferra Ei, ei, ei Uhu Quem não tem força e ferra Ei, ei, ei Vai, não é Bico do jiranha, no jaiã Cê tá ligado, vagabundo, turnado e morreu na praia Não adianta essa exceção Tomar que tu é piranha, meu amigo, eu viro é tubarão Ah, barulho Para que tá feio, mano, agora eu tô botando na batalha Na verdade, sabe que você não é moço Uhu Vou matando esse cara Cara Sou o seu único foco Uhu Quem não tem foco É Cê tá ferrado, cê deve tá louco Sem anador e não morreu na praia Eu tô na beira com a água de coco É, moa Minha batida é o meu, camarada Água de coco, mas o seu nariz só conhece a cocada Ah, eu esperava a rima brava Cê vê a dancinha boa, só não tem melhor palavra Cê fala, ah, dá palavra Na verdade, mano, eu tô no instrumental Esse cara quer ver a dancinha Sabe o que eu vou te mostrar, moa? Oh É o segundo que ele dá É até impossível Oh, oh, oh Ah, ele danou aí Tem, 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 tem Tem, tem, tem Mortal eu não dou Na batida estou pranto Eu sei fazer o canto Vai postar no lugar da Enidus Santos Eeey Do rap seu vai a cu Não abre as perna Que eu passo de cabana até dois Deve mentir Esse cara falou de Daiane dos Santos Meu mano, agora cê dá de caçol Já que a esporte não é mais Daiane dos Santos Aqui é soco do popó Pega a visão Mano, ei Na verdade, você não agranda Daiane dos anos, a minha preta Essa vida que me representa Não tem problema, meu amigo Agora é a rima, é a underground Você não é popó, você é pó Minha rima se miste, causa um nocaute Por esse jeito cê tá ligado Minha rima pra tu, então entenda Você é popó, eu sou Edson Silva Eu vou morrer que nenhuma linda E causou na falta o quê? Eu tô na improvisação O seu burro causa bem mais dano Do que eu do anão E aê Não rima nada Por isso que eu te mostro Como eu passo esse bagulho daqui Nesse improvisado Não rima nada Barulho pra botanha Bora Vamos pra votação, Sertão Vem que vem, família Tá nas mãos de vocês Vamos pra votação Ai, meu zóio Bora, bora Calma aí, daqui a pouco Pra quem assistiu a final Já sabe, né? Barulho pro trio do Naui Barulho pro trio do Jaya Calma aí Calma aí, vai de novo Vai de novo Jaya Naui E aí? Mais um, calma aí Calma aí, peraí Vai na mão Calma, calma, calma Peraí, beleza, beleza Tranquilo Tranquilo É uma palavra forte Mas o nosso rolê É tradicional E é no barulho Ou na mão Como não deu pra distinguir No barulho Vai ser na mão Tá ligado? Eu vou olhar aqui Mão pra cima aí Segura Quem acha que deu o trio do Jaya Segura 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 Obrigado Baixa Não consigo ver Mão pra cima Pra quem acha que deu o trio do Naui Na mão aí Guerra E reflux Finalista Assistam a final Se você não viu a final É muito boa E aí família Isso aqui é uma democracia Tá ligado? Foi votação, mano O público votou Vocês votaram E foi isso, mano E uma salva de bom aí Pro trio que ganhou E que o trio que perdeu Pra nós Tá ligado? Esse é o rap, mano Esse é o rap Só ofensa Votou, gente Acabou de ver aí a votação Já mais um momento Gente, eu gravei tanto vídeo Nesses últimos dias Tipo assim Nessa semana que passou Eu gravei tanto vídeo Com esse bagulho de Várias batalhas e tal Que o meu ouvido Tá doendo num ponto Assim De encostar De ficar com o fone Sabe? Porque depois de gravar Eu tenho que editar E eu tenho neura De editar com o fone Parece que eu escuto melhor Eu entendo melhor Meu ouvido tá arregaçado Acabou-se Eu já sabia, né Que o trio da Guerra Naui e Refel Tinha ganhado aí Porque eu fiz a ação da final E se você não assistiu A final eu te indico Mas eu não tinha assistido ainda Gostei, cara Uma energia muito boa Uma energia muito leve J.I.M. Charles e Drizzi Três pessoas muito boas Com uma energia muito boa também J.I. é muito solta E M. Charles tem Porra, M. Charles M. Charles é o M. Charles Ele tem o jeito dele Guerra Naui e Refel também Muito bom Aí no final Ficou bem próximo Ali no terceiro round Como a gente viu Pediu o grito duas vezes Nossa, vai desligar o celular Tem que pegar o carregador Ainda teve que pedir até a mão E ali na votação de mão Deu Na votação de mão É isso mesmo Deu o trio do Naui Que acabou indo pra final Se você não assistiu Alguma batalha Tem reação no canal Vai aí Veja todas Que tem várias Eu fiz reação de várias Pra vocês Praticamente todas, galera E assista aí E o link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Um super beijo E até o próximo vídeo